Seja bem-vindo, eu sou o Kaique Pereira e já se inscreve aí embaixo para não perder nenhuma dica que com certeza vai fazer a diferença no crescimento do seu canal. E quem fez a pergunta do vídeo de hoje foi o Junior Marques. E ele perguntou assim, mudança de conteúdo de um tipo específico para uma expansão no conteúdo que agregue outros públicos é viável? Bom, vamos simplificar um pouquinho essa pergunta? Eu só falo de cabelo, posso começar a falar de beleza? Ou ainda, eu só falo de GTA V, posso falar do universo gamer? Ou ainda, eu só falo de como fazer bolo de chocolate, posso falar de doces em geral? Ou ainda, eu só falo de corte e costura, posso falar do universo de tricotar todo? Ou ainda, para a gente responder essa pergunta, a gente tem que saber o que o nosso público busca no nosso canal. Então, quando cada pessoa clica naquele botão aqui embaixo vermelho, escrito inscreva-se, ele está dizendo para a gente basicamente assim. Gostei desse vídeo, quero receber mais. Então, quando a gente pensa em mudar ou aumentar o nosso conteúdo, o que a gente vai abranger desse tema, a gente tem que pensar primeiro, esse novo conteúdo ainda vai agradar o público que já existe no meu canal? Porque uma coisa também não adianta, a gente fala, ah, mas eu quero aumentar o conteúdo, eu quero falar sobre tal assunto, para atrair mais gente. Porém, quando você pensa em atrair mais gente, você tem que tomar cuidado para não trocar o seu público por outro. Olha esse exemplo. Eu sempre fiz gameplay de Minecraft, e do dia para a noite, eu viro e falo, vou fazer tutorial, uma videoaula de como passar na prova do Enem. Você está atraindo um público novo? Muita gente nova, afinal, é muito diferente o tema. Porém, o público que já acompanha seu canal tem grandes, grandes chances de deixar de existir. Ou seja, você está trocando um público por outro. E isso que você tem que tomar muito cuidado. Obviamente que esse exemplo foi muito absurdo, mas foi só para a gente entender um pouco mais facilmente o que eu queria passar para vocês. Então, resumão, mudar o conteúdo para atrair um público maior desse mesmo tema, pode, desde que você saiba quais são os interesses do seu atual público. E se você não sabe se o seu público atual vai gostar do seu novo conteúdo, se você não tem ideia de nenhuma métrica que você pode falar, Ah não, eles vão gostar, eles não sei o que, faça pesquisa. Os cards aqui em cima, que nem eu já falei em alguns vídeos atrás, use ele, faça pesquisa. Vocês gostariam de ver o vídeo além de Minecraft? Vocês gostariam de ver vídeo de GTA V? Vocês gostariam de ver vídeo de, sei lá, de corte e costura no canal? E coloca as opções. Sim? Não? E se você ainda assim não quiser usar os cards, não custa nada você usar ali alguns segundos do seu vídeo, no final do seu vídeo ou no meio, para você realmente ser sincero e falar com o seu público. Gente, estou pensando em trazer isso. O que vocês acham? Eu te garanto que quem realmente acompanha o seu canal, não vai perder a oportunidade de dar a sua contribuição e de dar a sua opinião sobre o seu conteúdo. Por hoje é isso, se inscreve aqui embaixo, ative as notificações e por hoje é isso, até a nossa próxima aula, até o nosso próximo vídeo.